Ele é um grande ator, um cara boa gente, até o fim, pessoal altamente gabaritado pra estar aqui. Uma coisa assim incrível, mas veio através de pistolão. O Lázaro Ramos veio dar uma entrevista aqui, falou e tal, e aí ele exigiu que eu trouxesse pra contar uma história o incrível Kiko Mascarenhas! Sejam bem-vindos! Muito bom, obrigado por vocês estarem aqui. Você... Não me aponta. Eu não vou dizer o que o Lázaro falou, que eu posso estar dando spoiler da sua história. Mas ela começa com você aonde? Vamos botar o ano, né? Isso é 1988, 89. Devia ter uns 20 e poucos anos, 24, 5 anos. E era verão no Rio de Janeiro, era um calor desgraçado. E apareceu um amigo lá e disse assim, ó, eu tenho um contato, vai ter uma estreia, uma inauguração de uma boate em Jacarepaguá. Vamos nessa. Não, pensa, Jacarepaguá hoje, em 2019, é longe. Em 1989, Jacarepaguá era tipo assim, tá tendo uma inauguração no Tocantins. Isso me parecia uma... Em Rondônia. Isso já fazia parte da aventura, já é um programa da noite. E a gente começou a beber aquela cerveja quente, aquele calor, 40 graus à noite, Rio de Janeiro. E pensando, não, a gente não vai entrar, a gente vai ficar aqui, né? Vamos passar a noite aqui bebendo e vendo o que acontece, né? E aí, bom, eu sou fraco pra bebida, confesso. E aí, o que acontece? Os meus amigos acharam por bem me alimentar, que eu acho que eu comecei a perder um pouco a noção. Pô, come um cachorro quente. Bom, dogão. E o cara falou, bom, o que você quer? Eu falei, tudo, né? Bota aí esse pirê de batata, só ontem a cernilha. Bota esse milho. O cachorro quente era Chernobyl, assim, comia aquilo. E dez minutos depois eu tava muito mal. A barriga já... Começou... E aí... Bá, 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 bá. Misturado com aquela cerveja, aquele calor, a fauna flora, a LGBTQI+, e aquilo começou a girar. Eu falei, gente, preciso entrar. Banheiro da Boate. Preciso ir, banheiro agora. Ele teve o compaixão, ele deixou entrar. Aí eu já tinha me perdido dos meus amigos, obviamente. E vi uma placa lá no fundo, assim, tipo... banheiro. Tipo assim, gente, mas lotado. Lotado que não dava pra andar. Aquela coisa assim, encaixa aqui, desencaixa ali, sabe? quando você vai passando a multidão e que não tem como você se livrar. Consegui subir, subi as escadas, cheguei lá em cima e, para minha surpresa, a boate estreou. Ela inaugurou sem o banheiro. Ah, não! Não! Ai, ai, ai. Já está me dando vontade aqui. E aí? Não foi uma constatação legal. Não? Porque, assim, o pessoal do xixi vai para ali, para um cantinho, faz um xixi e está tudo bem. Mas o pessoal do número dois faz o quê? Aí eu falei, olhei e falei, cara, na frente dessa gente eu não vou fazer. Não vou. Eu podia fazer, mas eu não ia fazer. Você tinha esse direito. Você tinha esse direito. Eu ainda tinha um mínimo de dignidade e eu não estava... Mas eu ainda não tinha chegado no estágio porque eu cheguei. E aí? Cara, eu consegui, depois de muito sacrifício, voltar e conseguir sair da boate. Falei, cara, saí. Saí, mas estava muito ruim, muito mal. Uma pressão, uma coisa. E aí eu olhei e vi um matinho. E quando eu ia me dirigindo para esse matinho, eu olhei do outro lado da rua, no muro, uma senhorinha. Com uma carinha ótima. Eu falei, cara... Não, entre o matinho e a senhorinha, eu vou para a senhorinha. E aí eu me rastejei até o muro. Exato. Senhor Deus. Estou passando muito... Falei, senhora, a senhora não me conhece. Você precisava muito. Estou passando muito, mas precisou ao seu banheiro. Eu posso ir para o seu banheiro? Daliu um tempo, uma pausa dramática que não acabava. Ai, meu Deus. Não acabava. Ela saiu do muro, assim, era o muro alto, ela sumiu do muro. E aí, tipo, algum tempo depois, abriu-se a porta. Eu entrei, subi umas escadas e tinha um jardim, assim, assim que você subia, tinha um jardim e a casa lá no fundo. E ela... Eu fui acompanhando, ela falou assim, cuidado com o cachorro. Meu Deus do céu. Pode ficar pior. Vai piorar muito. Gente, eu estou esperando aparecerem os X-Men. Já estavam todos lá. Já estavam todos atrás de mim. Eu estava, tipo, muito no delírio. E veio o cachorro. Mas o cachorro veio galopando. Tá gatado? Mas ele veio com muita vontade. Mas ele não veio me morder. Ele era aquele cachorro carente. Só ficava dando voadora. Na barriga. E eu, cara... Igual o meu. O cachorro. E a gente foi andando. E o jardim passando. Jardim super bem cuidado, lindo. E a casa lá no fundo. Na varanda da casa, quatro pessoas jogando um carteado. Você voltou no tempo a 1812. Você foi voltando. Eles estavam em 1812. E aí, ela fez assim. Quando ela fez assim, eu olhei, acompanhei, e eu olhei o jardim. E no meio do jardim, tinha um vaso sanitário. Aí eu falei... Acho que ela não entendeu. Acho que ela tá achando que eu vou dar só uma mijadinha e vou embora. Aí eu falei, senhora, a senhora não entendeu. Eu não sabia o que falar. Eu falei assim, eu preciso de papel. Entende? Eu preciso de papel. Papel higiênico. Aí ela fez... E foi. No tempo dela. E foi embora. Foi e entrou pra casa. No tempo dela. Aí ela foi. Com toda a calma do mundo. E o povo da deriva parado me olhando. E o cachorro... Que agoninha. E lá fora, B-52 na vitrola. E ela voltou ela. Toque, toque, toque. E me trouxe um quadradinho. Ah, não. Mentira. Ela trouxe uma unidade de papel higiênico. Venezuela. Bom, essa altura eu já não tava mais ali, né? Tipo assim, já não era mais eu. Eu não pensei mais em nada. Só pensava que... Mas o vaso era ao ralívio? Embaixo da abóbora da celeste. Que isso? O céu estrelado. E aquele vaso branco no meio daquele jardim. Com as pessoas assistindo. Todo mundo. E eu não queria fazer dentro da boate. Eu tava tudo escuro. Bom, foi no vaso. Lachei as calças e... Me livrei daqui. Uma hora ali do mundo. Gente, essa história dá um curta. Me livrei rapidamente daqui. Muito rapidamente. Bum! Né? E aí... Rá! É assim? Lázaro, você me paga. Cara, e aí, bom, eu me livrei daqui. Mas eu sentei de costas. Mas eu não quis ficar de frente. Jogando deriva. Opa! Queria olhar. Aí, bom, peguei aquele quadradinho e fiz um origami, né? O que você faz um quadradinho? Fiz um tisuru e limpei a rima. E, cara, quando eu virei, estavam todos em choque absoluto. A mulher, não sei, descrever a cara da mulher. Porque ela estava, tipo, muito em choque. Absoluto. Ela ficou, tipo, muito chocada. Aí, ela falou, meu filho... Eu falei, meu filho, o banheiro é ali. mas o que era aquele vaso sanitário? Cara, porque quando ela fez esse gesto, era um gesto Wagner. Para mim, o olho bateu no que me interessava, que era um vaso. Mas quando eu olhei na segunda vez, que ela falou, meu filho, o banheiro é ali, eu vi que tinha um muro com uma porta de madeira escrito banheiro com esmalte, assim, banheiro. E o que era aquele vaso? Era para botar planta que o pessoal no subúrbio, às vezes, coloca a planta no vaso velho, e tal, não sei o quê. Claro, o vaso sanitário, no mesmo negócio. É. Meu Deus do céu. Eu só fiz o adubo ali. Você adubou para o plantio. Cara, me deu um desespero tão louco. Eu fiquei tão desesperado, tão desesperado. A única coisa que me veio na cabeça, eu falei assim, a senhora tem uma colher. Eu pensei... Uma cor rupinha. Agora imagina, esses caras jogando biriba, e o outro chega e caga na frente deles, no meio do jardim. Não, isso não é... O pior não é isso. Eu carrego comigo até hoje essa sensação. Porque quando eu comecei a fazer televisão, a minha primeira preocupação foi assim, eles vão me reconhecer. Eles vão lembrar de mim, eles vão olhar e falar, tá lá o cagão. Olha lá, o cagão tá na novela, o cagão tá na série. E aí você foi embora... E nunca mais voltei para a Jacarela. Claro! Quando a Globo construiu aqui o Projac, ele falou, não vou! Não vou! Meu Deus do céu. Ah, essa história é simples assim. Meu Deus do céu. Que coisa horrível. Enquanto eu tava lá, o cachorro... Porque ele não me deixou esse pessoal. Maravilhoso. Olha...